Um outro elemento que é o seguinte, o grande argumento de quem defende mensalidade, e eu concordo com o último entrevistado, o mesmo com o que a Tabata falava, de que você pode encontrar talvez formas de contribuição posteriores. É, isso que eu ia te perguntar também, essa questão da Tabata, faz sentido? É, você encontrar formas de contribuição posteriores, já que o Estado, você usufruiu do Estado e depois você se deu bem profissionalmente, porque você fez uma boa universidade, que você tivesse uma forma de você contribuir, tendo boa renda. A mensalidade acho uma solução meio porca para uma discussão que normalmente está por ditar a disco, que é o seguinte, quem faz uma universidade pública é muita gente que vem de elite, porque frequentou boas escolas e, portanto, conseguiu ser competitivo na hora de prestar o vestibular, ou seja, é uma solução que me parece meio torta para resolver uma outra questão que vem antes.